Mas aí você, de onde você é, Limonji? A gente quer saber isso. Olha, eu vou contar tudo. Limonji contando tudo pra você, pra Lisa, Lébison. Não, eu nasci em Santa Bárbara, do Oeste. Com nove meses eu fui pra Piracicaba. E aí em Piracicaba eu fui criada até os 19 anos. E quem descobriu, Limonji? The Look of the Year. Lembra? Era um concurso que tinha, que a elite passava pela cidade. Sim, sim. E aí eu fiquei entre os finalistas, fui parar em Campinas. De Campinas, a final foi em São Paulo, no Aluri. Na época era a Vanessa Greca, Camila Espinosa. Nossa. Foi incrível. Chile, Malmo. Só as top, né? É muito legal. E aí você começou a se destacar muito no mundo da moda, no mundo da moda e no programa da Luciana. Foi. Todo mundo, toda hora que você entrava, a Luciana mexia contigo, mexia contigo. Por uma parte foi bom, né? A Luciana sempre brincando contigo e as pessoas, o Brasil todo começou a te conhecer por conta dessas brincadeiras. Foi muito legal. E virou uma amizade com a Lu. Virou. Na verdade, eu conheço a Lu antes da Lu ser famosa. É mesmo. É, já vem lá. A de trás. Eu conheci a Lu no Rio, numa festa. Na época eu fui com o Felipe Barbarrona, que é um querido, um amigo nosso, um amigo em comum hoje. E aí eu conheci a Luciana, estava tendo uma festa e a Luciana chegou. E nós nos conhecemos ali, depois que há muitos anos sem nos vermos. E aí no programa, um dia, porque eu também passei, eu fiquei um tempo com o João. Depois de um tempo, a Luciana falou, poxa, vem-se lá pra mim. Falei, cara, eu tô grávida, né? Eu tava de seis meses, só que eu não engordei. Eu engordei tipo quatro quilos, cinco quilos, seis meses. Ela, não, você é bonita, vem-se lá. Bom, conclusão, tive o Marquinho e comecei uma carreira ali no Super Pop, que foram 14 anos.